Mesmo sem eleição para a mesa da comissão, alguns nomes já foram definidos através de acordos entre os parlamentares que vão fazer parte do grupo. Renan Calheiros, do MDB, deve ser indicado para a relatoria e Omar Aziz, do PSD, será o presidente. O foco das investigações será a atuação do governo federal no combate à pandemia, ações, omissões e envio de verbas para estados e municípios. O relatório do Tribunal de Contas da União, que aponta o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como um dos responsáveis pelo colapso na saúde do país, deve ser a base para os primeiros dias de atividades. Os trabalhos da comissão não devem demorar para começar. O mais provável é que a CPI mantenha o sistema híbrido de funcionamento, ou seja, parte virtual, parte presencial. Inquirição de testemunhas, incomunicabilidade de testemunhas, exames de provas e outras medidas da comissão parlamentar de inquérito, que demandem ser presencial, caberá à presidência do Senado, à Secretaria-Geral da Mesa, à Diretoria-Geral do Senado, garantir toda a segurança sanitária para o funcionamento da comissão. Além de Renan Calheiros e Omar Aziz, as outras indicações da comissão são Eduardo Braga, do MDB e Ciro Nogueira, do PP, Tasso Gereissati, do PSDB e Eduardo Girão, do Podemos, Otto Alencar, do PSD, Jorginho Melo, do PL e Marcos Rogério, do DEM. Pela oposição, Randolfe Rodrigues, da Rede e Humberto Costa, do PT.